Gente, eu tenho uma coisa muito legal pra contar pra vocês. Adivinhem onde as Rouges estão neste momento. Pois é, dizem que um bom filho sempre volta pra casa, não tem esse ditado? E olha que coisa mais linda! Eles receberam a gente com o nosso clipe! A vista dessa sala não pode ser real! Um cara da Apple veio aqui uma vez e falou a melhor frase pra mim. Ele falou, isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado, não tá certo. Gente! Oi! Que isso, Rio de Janeiro! Tudo bom? Muito obrigada! Isso aqui é o maior! Gente, a vida não tinha uma sala melhor! Servir na amiga, vai ficar lindo! Oi! 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 Você tá feliz! A gente vai assinar na parede da Sony Music! E reservaram esse cantinho aqui pra gente, ó! Então vejam o antes... Claro que tá valendo! Óbvio que tá valendo! Vocês estão vendo que a gente tá na Sony Music? Vocês estão vendo isso? Ninguém sabia onde estavam os pratos! Você tá gostando, Luciana? Gente! É! Gente! Daqui a pouquinho a pouquinho a gente vai entrar ao vivo no Facebook da Sony Music para fazer uma live! É verdade. Daqui a pouco a gente entra. Opa! Vocês acham que o Romulo veio visitar a gente porque ele gosta? O que você veio fazer aqui, ô moleque? Viemos dançar. Tá que barulho até aqui! Mesa de reunião.